de Itabilha. O evento, o objetivo é integrar o Poder Judiciário com a comunidade e ocorre em todas as comarcas no Estado de Minas Gerais. Para que todos conheçam um pouco da trajetória do Desembargador Helio Costa, passaremos a leitura do seu currículo. Filho de Duarte Costa e Dona Maria Amália Costa, o Desembargador Helio Costa nasceu a 22 de fevereiro de 1914, na cidade mineira de Sabará. Fez seus estudos primários naquela localidade, no grupo escolar Paulo Rocha, e o curso secundário no Colégio Estadual de Belo Horizonte, onde em seguida cursou a faculdade de Direito, graduando-se pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1940, ingressou na magistratura mineira como juiz municipal de Inhapim, sendo nomeado por concurso juiz de Direito de Itamarandiba. Serviu em seguida nas comarcas de Abre Campos, 1946, Araçuaí, 1954, Patos de Minas, 1956, Itapecerica, 1957, antes de ocupar a 6ª Vara Cível de Belo Horizonte, em 1959. Juiz substituto de segunda instância, em 14 de março de 1964, foi promovido a Desembargador o Merecimento, tomando posse na Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Ocupou diversos cargos de destaque na carreira jurídica, como os de juiz corregedor, vice-presidente e presidente do TRE, corregedor-geral de Justiça e vice-presidente do Tribunal de Justiça. Em 6 de fevereiro de 1980, foi eleito presidente em sessão especial do Tribunal Pleno. Durante sua brilhante carreira, exerceu ainda atividade de magistério nas comarcas de Araçuaí e Itapecerica, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e na Universidade Federal de Minas Gerais. Exerceu, de 1º de setembro de 2003, o Desembargador de Costa foi designado para exercer as funções de superintendente da memória do Judiciário Mineiro, cargo que ocupou até o seu falecimento, em 15 de 12 de 2011. Designado para exercer as funções de superintendente da memória do Judiciário Mineiro, além de integrar diversas comissões, atuou sempre com brilhantismo, colocando a sua inteligência e sólido saber jurídico a serviço da causa pública. Assim, foi presidente da Comissão de Revisão da Organização Judiciária e a Adaptação do Regimento Interno do Tribunal à Lei Orgânica da Magistratura, Comissão de Assessoramento à Biblioteca do Tribunal, Comissão para a Elaboração do Anteprojeto do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, dentre outros. Das inúmeras lauras, comendas e títulos com que o Desembargador Helio Costa foi agraciado, citaremos alguns. Colar do Mérito Judiciário, Medalha João Pinheiro, Medalha Alférez Tiradentes, Medalha de Ouro Santos Dumont, Grande Medalha da Inconfidência, Medalha Milton Campos, Medalha Gustavo Capanema, cidadão honorário de Belo Horizonte, de Inhapim e de Araçuaí e personalidade jurídica em 1979. Aposentou-se no Tribunal de Justiça em 14 de março de 1984. Figura das mais distinguidas e conceituadas da nossa comunidade, continuou emprestando sua vasta cultura e o brilho de sua inteligência ao magistério, a instituições filantrópicas, como provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, no período de 1985 a 1991, e a instituições culturais, como membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, membro honorário do Instituto da História da Medicina e da Sociedade Mineira de Cultura. Faleceu em 15 de dezembro de 2011, em Belo Horizonte. Nós passaremos nesse instante a composição da mesa de honra e, para tanto, convidamos a excelentíssima juíza de direito da 2ª Vara Criminal e Execução Penal e também diretora do foro desta comarca de Itavira, a doutora Sibeli Mourão Barroso de Figueiredo Oliveira, para assumir a presidência desta sessão. Em nome da juíza diretora do foro, convidamos para comporem a mesa de honra, excelentíssimo senhor doutor Leonardo de Souza Rosa, digníssimo procurador jurídico do município de Itavira, representando o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ronaldo Lágio Magalhães. O excelentíssimo senhor Heraldo Noronha Rodrigues, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itavira. Excelentíssima senhora doutora Silva Letícia Bernardes Maiose Amaral, digníssima promotora de justiça da comarca de Itavira. Excelentíssimo senhor doutor Bernardo de Souza Rosa, digníssimo presidente da 52ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Minas Gerais. Excelentíssimo senhor coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, comandante da 12ª Região da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Excelentíssima senhora doutora Amanda Machado Celestino, digníssima delegada de Polícia Civil de Itavira, representando o delegado regional de Polícia Civil, doutor Elton Cota Lopes. Convidamos o agraciado tenente-coronel PM Hudson Matos Ferraz Jr. para nos honrar com a sua presença à frente, tomando o seu lugar, por gentileza. Nós agradecemos imensamente a presença de todos e destacamos a presença das seguintes autoridades e personalidades. Excelentíssima juíza de direito do Juizado Especial Civil Criminal dessa comarca de Itavira, doutora Fernanda Chaves Carreira Machado. Excelentíssima juíza de direito da 1ª Vale Criminal Infância e Juventude dessa comarca de Itavira, doutora Dayane Rey da Silva. Registramos ainda a presença do ilustre promotor, doutor Renato Ângelo Salvador. Do doutor Bruno Oliveira Miller, também promotor de Justiça. Da doutora Gislaine Reis Ferreira Schumann, também promotora. Destacamos ainda a presença do ilustríssimo senhor major Rogério Fernandes Pereira, subcomandante do 26º Batalhão de Polícia Militar. Do senhor Márcio Pedro Alves, diretor do Presídio de Itabira. Agradecemos ainda o senhor Edson do Carmo Taveira, representante do Comissariado de Menores. E por fim, registramos a presença dos senhores Marçal, Geraldo, Tarcísio e Elezer, da Loja Maçônica União e Paz. Com a palavra, a excelentíssima juíza de direito e diretora do foro, doutora Sibeli Mourão Barroso de Figueiredo Oliveira. Parabéns, senhores Marçal, para entrega da medalha do espargador Helio Costa, ao tenente-coronel PM, Wilson Matos Ferraz Jr. Convido a todos para ouvirmos o hino nacional, que será interpretado pelo saxofonista Vânio Lúcio da Cruz.